E a minha deita, gente, pra o filme de hoje é o Celular Celular, um grito de socorro Esse filme, ele é com o Zévo E ele conta a história da Jéssica E essa mulher Essa mulher foi sequestrada E esse filme também, gente Ele tem o Jason Stendler Que é um baita do ator que eu amo em cima dele, né? Então, assim, antes desse vídeo, gente Se inscreve lá Se inscreva lá, curtam lá E compartilha o vídeo Então, assim, ele conta a história da Jéssica Ela foi sequestrada E foi jogada no porão de uma casa velha Lá no depósito Só que lá tem um telefone Aí os bandidos que eles fazem Eles febram o telefone Só que ela consegue montar Ela monta e liga pra polícia Só que quando ela vai tentar ligar pra polícia O telefone cai na linha dele Do Chris Evans Então ela começa a contar pra ela Eu fui sequestrada Eu tô indo gastar Eu me chamo Meu nome é tal Meu marido é tal pessoa E fica naquela luta Ele tentando encontrar ela Ninguém acredita nele O telefone vai acabando a bateria do celular dele E fica naquela luta Ah, não E agora? Como é que eu faço pra achar essa mulher? Que fica naquela trinalina, né? De saber quem é ela De encontrar Então, assim, esse filme Ele é bem... Ele não é um filme de ação De luta Tá? Ela é um filme meio eletrizante Eu não sei dizer o gênero dele Eu sei que Ela é um filme de explosão Tem bastante explosões Ó Então, vendo aí direitinho Tá vendo? Ela é uma mistura de Velocos Furiosos Porque fica naquela correria Ele no carro Atrás dos bandidos Sem nem saber Quem é os bandidos Sem nem saber A real intenção De terem se afastado ela Tá? Como é que você tá lá, velho? Por exemplo, eu tô aqui de boa E alguém me liga Ele vem depois de ser afastada E aí? Eu vou fazer Né? Então, você acreditaria? Então, assim A minha dica é esse filme O celular O grito de socorro Tá, gente? Podem assistir Junta a família Assista Tá? Pra quem gosta de filme Com bastante adrenalina Com os atores Tudo ótimo Então, a minha dica É o celular O grito de socorro I'm a care for you You, 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 you Yeah Cause, girl, you Cause, girl, you Tchau